Muito boa noite. O Partido Social Democrata, o Conselho Nacional do Partido Social Democrata, acabou de aprovar, por unanimidade e aclamação, as linhas fundamentais do programa eleitoral da coligação. Trata-se, de resto, do cumprimento de uma disposição estatutária que estabelece que é o Conselho Nacional que tem essa responsabilidade. A votação do Conselho Nacional incidiu sobre o documento das linhas gerais, que já tinha sido tornado público no dia 3 de junho, e um outro documento que, no fundo, desenvolve um pouco essas linhas gerais e que resulta já do processo de elaboração do próprio programa de governo. Como estarão recordados, o programa eleitoral da coligação assenta em quatro eixos estratégicos ou prioritários. A questão da demografia, a questão da valorização das pessoas que envolve os problemas da educação, da cultura, do ensino superior, as questões relacionadas com a competitividade das empresas e a competitividade da economia, e ainda as questões relacionadas com a reforma do Estado. Ou seja, desses quatro eixos, três são, digamos, de políticas substantivas, a demografia, a competitividade da economia das empresas e a valorização das pessoas, e um tem a ver com políticas instrumentais, na medida que as políticas públicas e a relação do Estado com os cidadãos carecem ainda, apesar de muitos progressos que foram feitos nos últimos anos, carecem ainda de um conjunto de aprofundamentos significativos, seja na área da reorganização da administração pública, da modernização administrativa ou da descentralização. Permitíamos chamar a atenção, ou sublinhar, se preferirem, alguns aspectos de questões concretas que constam já deste documento novo que hoje foi apresentado. E, em particular, alguns aspectos relacionados com a demografia. Todos sabemos como o desafio demográfico é um dos desafios cruciais da nossa sociedade e a inversão desta situação demográfica é fundamental. A promoção da natalidade e a promoção de políticas amigas das famílias é, assim, um desafio essencial da nossa sociedade. E, por isso, o documento que hoje apresentámos refere já medidas concretas, como é o caso, por exemplo, da reposição do quarto e do quinto escalões do abono de família no decurso da próxima legislatura e em ligação com o crescimento económico e com a recuperação do emprego, a questão da universalização do ensino pré-escolar até aos quatro anos que deve acontecer até o ano letivo de 2016-2017 e, a partir daí, o trabalhar no sentido de alargar a educação pré-escolar até aos três anos, a questão do alargamento da rede de creches num esforço partilhado entre o Poder Central, as autarquias locais e as instituições de solidariedade social, ou ainda na questão demográfica, que não se resume à política de família e de natalidade, as questões relacionadas com o envelhecimento ativo, onde, por exemplo, trabalharemos no sentido de criar condições para dinamizar a possibilidade das pessoas idosas permanecerem voluntariamente no mercado de trabalho, ou, por exemplo, a questão da reforma parcial. Um outro aspecto que me permitiria sublinhar, prende-se com a questão da modernização administrativa. Nós precisamos de um Estado mais amigo das pessoas e de um Estado mais amigo das famílias. E, para isso, nós temos uma ambição, que é a ambição da total digitalização da relação dos cidadãos e das empresas com o Estado no período da próxima legislatura. Nós sabemos que é uma tarefa exigente, sabemos que não resolve todos os problemas, porque, infelizmente, há ainda muitos cidadãos em Portugal que não têm, digamos, um conhecimento aprofundado ou não trabalham facilmente com as novas tecnologias, mas, para essas situações, também haverá soluções, como, por exemplo, o alargamento das lojas do cidadão ou dos espaços do cidadão. Mas parece-nos fundamental entrarmos num novo paradigma de relação entre o Estado e a administração pública. E este objetivo ambicioso da digitalização completa da relação de cada um de nós ou das empresas com a administração é, para nós, um ponto que merece ser especialmente sublinhado. Um outro aspecto, e, enfim, é a última que farei referência, prende-se com aquilo que nós designamos como o Programa de Desenvolvimento Social. Portugal viveu uma crise muito difícil nos últimos quatro anos e, ao longo dessa crise, foi possível ir ao encontro das situações de maior dificuldade das pessoas mais desfavorecidas. Recordo, por exemplo, o aumento das pensões mínimas, a questão da majoração do subsídio de desemprego em casais desempregados e muitos outros casos. Lançámos, de resto, um Programa de Emergência Social ao qual atribuímos uma verba de cerca de mil milhões de euros no decurso de toda a legislatura. Agora entendemos que é a altura de mudar de paradigma. Precisamos de olhar para a frente de uma forma diferente, de uma forma distinta, e, por isso, entendemos que é tempo de lançar um Programa de Desenvolvimento Social que faça a articulação adequada entre o Poder Central, as autarquias locais e as instituições do setor social no sentido de combater alguns dos problemas importantes que ainda subsistem na sociedade portuguesa. Um deles, e não temos nenhum peixe bem referi-lo, é o problema da pobreza, em particular da pobreza infantil. Essa será uma das nossas preocupações ao nível do Programa de Desenvolvimento Social, como será a questão da promoção da igualdade de oportunidades, ou como será as questões relacionadas com a deficiência e com uma atenção particular aos portugueses que se encontram, infelizmente, numa situação de deficiência. Como vos referi, trata-se apenas de algumas referências a medidas que constarão do nosso programa e sobre as quais entendemos, neste momento, que podemos já assumir compromissos e podemos torná-los públicos. O programa eleitoral, evidentemente, terá muitas outras medidas nestas e noutras áreas, mas isso ficará para o momento em que ele for apresentado. Estou à vossa disposição para perguntas que me queiram colocar. Algumas delas constam, outras não constam. O compromisso que assumimos é um compromisso de desenvolver as medidas necessárias para as concretizar e para, ao longo da próxima legislatura, tornar realidade essas medidas. E agora, queria perguntar-lhe também, para as incontícias em direto, há pouco, por a reunião da Comissão Política Nacional, definiu os critérios para as listas de deputados? Que critérios são esses que o PSD e a SES é complicado as medidas? Bem, os critérios são, digamos, critérios gerais, são definição de perfis. Preocupa-nos que as nossas estruturas distritais e regionais apresentem candidatos, que sejam candidatos, que sejam, digamos, personalidades de prestígio nas respectivas comunidades, que possam trazer valor acrescentado às listas, que assumam o compromisso de ser solidários com as políticas que um futuro governo do PSD e do CDS venham a implementar, que se comprometam em ser ativos no exercício das suas funções de deputados. E definimos também como critério a necessidade de renovação das listas, circunstância em que as estruturas do partido deverão propor listas que não tenham mais de dois terços dos nomes que já constavam de listas anteriores, o que supõe, portanto, uma renovação de um terço, e também o cumprimento escrupuloso e, de preferência, até mais alargado, dos critérios relacionados com a representação de género, de forma a dar pleno cumprimento à legislação existente em Portugal, mas, de preferência, ultrapassando até essa legislação. Que conselho é que tem de divergir, suspenda ou denuncia mesmo ao mandato? Quem for eleito deputado? Repare, eu julgo que faz parte de um compromisso de honra que qualquer deputado deve assumir, na medida em que os deputados, quando se candidatam, candidatam-se de acordo com um determinado programa e com um determinado conjunto de compromissos. Se, porventura, alguém que vier a ser eleito se afastar daquilo que é a orientação estabelecida pelos órgãos do partido, e, eventualmente, pelo governo, como espero que for essa a circunstância, é natural que as pessoas possam abandonar o seu lugar. Não é uma, digamos, uma imposição. Como sabe, o mandato em Portugal é pessoal e, portanto, só cada deputado é que pode renunciar a ele, mas julgo que, numa lógica de compromisso de honra, quem está numa instituição, está de acordo com aquilo que são as orientações dessa instituição, se discorda. é uma questão, repito, de honra poder abandonar as listas, mas isso é sempre, repito, uma decisão voluntária de cada um. A regra geral é, em princípio, essa. É uma regra geral, sim. As orientações que são estabelecidas são orientações que podem constar do documento escrito como constam ou podem constar depois daquilo que é decidido nos órgãos nacionais. Foi isso que foi estabelecido, foi isso que foi feito. A regra geral é que presidentes de Câmara não devem constar das listas, bem como pessoas que tenham sido recentemente nomeadas para outros cargos da Administração Pública.